salve aí galera empresa está fácil galera como havia prometido no um rapaz aí do canal canal da verdade ele fez um vídeo um teste uma simulação do bloqueio dos alarmes da postro ele usou alarme keyless 360 eu vou fazer o vídeo aqui a gente está fiat siena alarme px 32 330 aqui ó a chave reserva com controle ele também tem a chave aqui com o controle é que eu colocou o controle canivete com a minha frequência do postro então a gente vai fazer uma simulação que como eu falei para ele eu acho que o teste real é esse aqui com o carro né tudo instalado corretamente interruptor de porta para a gente fazer a simulação da forma correta é igual falei não estou questionando é o teste dele nem tão pouco após eu tô é mostrando o teste é com o carro né instalado com o carro instalado que é uma fonte de bancada alguma coisa pode não dar o teste real interruptor de porta então já vai começar aqui o teste ó o controle que está desligado sem a bateria para a gente já sair com ele como se o controle tivesse ficado em casa é o reserva tá aqui não altera nada na função px então ele vai cronometrar aqui ó a hora que a gente vai sair é até a hora que ele vai começar o procedimento de bloqueio e até a hora final que o carro morre que o carro apaga então lá que ó vamos abrir a porta para simular que a gente entrar no carro abrir a porta o interruptor já mandou o sinal fechou vamos dar partida então começou nosso teste aqui ó vou mostrar vocês a todo tempo aí a gente vai sair até mostrar que a hora que começa o procedimento de bloqueio e até a hora que o carro é apaga finalmente tá aqui tá instalado no fio da bomba de combustível é como ele fez o teste lá também a gente vai andar aqui tô tendo aqui a auxílio do meu amigo carlos para gente fazer esse teste né acho que é a primeira vez assim que eu vejo um teste real assim no carro com o carro em movimento com toda a instalação é feita por um profissional da forma correta aí vai dar mais credibilidade aí ao teste né se tem falhas no sistema da apóstola ou não a gente vai saber que agora pelo comparativo do dele que começou a disparar é com três minutos e vinte e cinco eu acredito não seja isso tudo vamos ver aqui ó já tá dando cinquenta e oito um minuto agora só está dando para ver aqui no cronômetro um minuto e três tá bem claro aqui não tá dando para ver o som já apagou né o alá já vai entrar em procedimento um minuto e doze segundos aqui pelo cronômetro o led já está piscando ali no painel ó começou a apitar um minuto e vinte um minuto e vinte segundos um minuto e vinte e cinco aqui ó já começou a apitar o procedimento né mostrando que você está sem o controle no caso aqui o controle está com a gema e como você está sem a bateria o alarme não reconhece ele então um minuto e vinte e começou o procedimento lá no vídeo dele foi com é três minutos e vinte e cinco se não me engano então aqui agora ele está acelerando ainda o carro ainda tem alimentação daqui a pouco aqui com um e quarenta e nove e cinquenta um e cinquenta e dois começar a falhar aqui vamos ver aqui ó um e cinquenta e oito dois minutos quando o carro começar a falhar você sentiu que está falhando você me avisa dois minutos e cinco o carro ainda está em movimento né em disparo sirene disparo setas disparo dois minutos e dezenove dois minutos e vinte o carro ainda tem sustentação já começou a dar umas falhadas ó dois minutos e vinte e oito agora já está falhando a gente já sente que os trancos só dois e trinta e cinco o carro já está falhando ele já está com o pé no acelerador o carro está dando uns trancos ó falhando dois e quarenta e quatro não sei se está dando para vocês ouvir o motor está falhando já está cortando já dois e cinquenta e seis dois e cinquenta e sete a gente vai deixar ele aqui até ele vai vir aqui ó vem carro aqui atrás a gente está até perigoso aqui dois e cinco três é três e cinco aliás três e dez deixar até o carro apagar totalmente aqui três e quatorze o carro está sem sustentação ó já está falhando dando tranco tranco ainda está sustentando três e vinte e oito três e trinta e sete sirena disparando agora já acabou toda a sustentação do carro o carro morreu ó não tem mais força três e quarenta e cinco o carro apagou totalmente pode tentar dar partida aqui que o carro não vai pegar então três e quarenta e cinco o carro morreu totalmente então esse é o teste real né ele agora pode pode desabilitar ele na chave máxima vou deixar ele desativar na chave máxima do carro né então três e quarenta e cinco foi o tempo real que ele apagou o carro totalmente né no teste de lá dá cinco minutos e não lembro assim de imediato o procedimento que começou a disparar foi com três e vinte e cinco né e só apagou tudo então o teste na bancada ele não é real aqui né ficou o teste real aí pra vocês aí agora é de cada um é querer questionar a gente tem que questionar mesmo se comprou o produto tem que questionar tem que fazer os testes pra ver se né se você tá sendo bem servido ou não isso aí eu não tô julgando eu só tô julgando que o teste né que ele fez eu não vi como real porque ele não estava no carro com toda a instalação feita interruptor de porta pra mandar o sinal assim que abrir a porta e tal então é isso aí eu só fiz o vídeo pra mostrar pra ele porque ele pegou o link do vídeo dele e colocou em todos os meus vídeos que eu tenho aqui de instalação de alarme né e já falei não tem nenhum vínculo assim com a empresa de de fidelidade que eu tenho que instalar esse A ou B eu instalo que o cliente comprar e vou mostrar o vídeo pra vocês e se tiver falhas vou falar aqui também já passei para os técnicos da Postron é sobre o vídeo que ele fez eles também vão fazer os testes dele o meu teste é esse aqui eu sei lá foi eu que instalei sei como foi instalado tudo de forma correta como pede procedimento concordo com ele também que deveria é ter até um tempo menor mesmo igual de moto que a gente pode alterar pra né pra um menor tempo mas é o teste dele não 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 mostrou a realidade então é isso aí vocês tiram suas conclusões quando comprar alguma coisa faça isso aí também né tira seus testes faça um vídeo mande pro pra quem fabricou o fabricante que eles né que são os responsáveis tem que dar a gente o respaldo aí beleza então é isso aí galera é desculpa aí se teve alguma falha a gente tava né andando aqui no trânsito foi né eu contei com a ajuda aqui do meu amigo Carlos pra fazer o vídeo é sempre que você instalar faça um teste aí também curtam o vídeo aí se não é inscrito no canal se inscreve aí pra receber notificações e se tiver mais algum teste que vocês queiram que eu faça né se tiver possibilidade eu vou fazer dessa forma aí beleza forte abraço a todos até um próximo vídeo aí galera valeu E aí